O canal Manguimídia, Manguimídia E nós estaremos fazendo a cobertura para você Badia, toda sexta-feira o ponto de encontro dos amigos é onde? O ponto de encontro dos amigos é na MUN Estamos trazendo os melhores shows Estamos tentando proporcionar uma festa diferenciada a cada sexta-feira A gente vê uma evolução sempre no sentido de privilegiar quem vem para cá Sempre melhorias aqui na MUN e um show melhor do que o outro, Badia A gente trabalhando intensamente nisso Estamos focando no bem-estar do nosso público E trazer novidade, modinha que o povo mais gosta Um grande parceiro do Badia também é o Rafael da RC Produções Rafael, tudo bem? Tudo bem, Aislan, tudo bom? Rafael, essa parceria com o Badia, fala para a gente um pouco mais Então, a RC junto com o Badia, desde quando ele me convidou a fazer a parceria A gente tem o intuito de trazer o que há de melhor entretenimento no Brasil Com shows nacionais, enfim, já é o terceiro show nosso E graças a Deus dando muito certo, né? Sucesso para vocês, rapaziada, um cumprimento aí para selar essa parceria RC Produções e Badia Festas e eventos aqui com o Mang Mídia Na cobertura dos grandes shows de sexta-feira aqui em Pato Branco Amigos do Mang Mídia, hoje aqui em Pato Branco MUM, mais uma vez um grande show nacional Com ele, Manute Manute, tudo bem? Bom demais, um prazer estar falando aqui na Mang Mídia Aqui na MUM, hoje em Pato Branco, uma satisfação estar com vocês É isso aí Manute vem do Mato Grosso do Sul Morando em Campo Grande, natural do interior de Rio Brilhante Mas estamos felizes demais de estar hoje em Pato Branco aqui Abrindo outras portas Primeira vez em Pato Branco, uma satisfação estar aqui Manute, me diz uma coisa O teu show predomina qual estilo sertanejo? O sertanejo mais atual Vai desde a moda de viola Até a moda mais atual Tem uma parte do show que a gente faz a moda de viola Aí tem a parte do sertanejo um pouco mais sertão mesmo Tem essa parte do show tentando agradar todo tipo de público Então manda um abraço para a galera aí da MUM E deseja aí um show agradável para todo mundo Um abraço para todo mundo da MUM, todo mundo de Pato Branco Um beijo no coração do Paraná Uma satisfação estar com vocês aqui Um beijo de uma noite aí, fica com Deus Vem aquele seu coração E por que você não cidadão Maravilhoso e amesar do mundo Nossa! Perdendo! Música Música O que te extrai a sua incerteza Você já tá bem grandinha A tua mulher sempre amiga A tua notícia É que eu vou te deixar A minha vida vou aproveitar É a minha vida que você quer Já que te amei intensamente Mas esquece o seu dia a ver Já que o mundo não quer consumir É que eu vou te deixar A minha vida que você quer Ouça pro meu amor E quem vai ser assim? Deixa pra mim! Deixa pra mim! Vai dar uma burona A mãozada do seu fim Deixa pra mim! Não deixa pra mim! A vida que tem que ser doce A casa e carne da treta É que você não pega A garrafa do recito Pra conseguir um todo em ver A garrafa da venta É que você não pega A garrafa da venta É que você não pega A garrafa da venta É que você não pega A garrafa da venta